O Reinaldo botou no Soteldo, o Soteldo recebeu a marcação, jingou para um lado, para o outro, trouxe para o meio, voltou no Reinaldo, abriu o espaço, Soteldo abriu no Vila Sante, boa jogada do time do Grêmio, o Vila Sante está dentro da área, botou o rasteirinho, olha o gol do Grêmio! Gol! Gol! De pé em pé, de construção em construção, Vila Sante fez uma ótima jogada, botou essa bola no Reinaldo, ele devolveu no Vila Sante, encontrou o André no meio, para abrir o placar aqui no vento, o Freitas do Grêmio está na frente, que baita jogada no gol do Grêmio! Olha o André, para agitar a massa, tricolor aqui em Pelotas, Faturi! Baita jogada do Grêmio, chegada forte pelo lado esquerdo ofensivo, a bola foi dada na profundidade do passe do Reinaldo, buscando o Vila Sante, que fez ali o corta-luz, deixando a bola passar entre as suas pernas, buscando mais a frente! Passou reto a marcação, ele carregou, arrastou, invadiu a área pelo lado canhoto e bateu com essa bola por baixo, na risca da pequena área, André Henrique como centroavante livre com qualidade! Só bateu de perna direita por baixo do goleiro Gabriel, que vai buscar essa bola no fundo do barbante do Xavante! Agora, Brasil de Pelota 0, Grêmio 1! Estava merecendo já, pelo amor de Deus! Estava merecendo já, pelo amor de Deus!